DJ Dom, a revelação do momento Sorrit de favela Bota o leite que é o bala da tropa, mané O brega funk vai dominar o mundo A festa tá rolando e a safada também gosta Pedindo essa noite uma sequência de piroca É o DJ do baile, vai te tacar tudo dentro Vai foda em tua buceta, sem amor, sem sentimentos Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade, passei, ele me rasgou Venho me excitando, querendo comer mexota Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Esse é o DJ do baile, famoso, machuca chota Esse é o DJ do baile, famoso, machuca chota Ele tá me machucando, empurrando a piroca Eu gostei desse sorriso, vou pra morrer no panarão Tô na maquiada, tô na gelazinha, caralho Ó como é que é foda, com a maquinha queimadinha Ah, o bagulho é muito doido, essa miragem é bastante Joga, 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 eu tô presente Esse é o bala não beijo, mas a boi é sempre Pega funk vai dominar o mundo A festa tá rolando e a safada também gosta Pedindo essa noite uma sequência de piroca É o DJ do baile, vai te tacar tudo dentro Falando em tua buceta sem amor, sem sentimento Eu tava no baile, foi que quando o DJ me olhou Já cheio de maldade, passei se ele me arrascou Venho me excitando, querendo comer minha chota Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Esse é o DJ do baile, famoso machuca chota Ele tá me machucando, empurrando a piroca Ei, ô DJ, sai a gordinha, tá descendo até o jão Eu gostei desse sorriso, vou pra morrer, não para não Ah, toda maquiada, tá, tô na gelosinha, cara Olha como é que é foda, com a maquinha queimadinha O bagulho é muito doido, essa miranha já bateu Joga você daqui, eu tô presente, joga, joga, joga Joga você daqui, eu tô presente Joga você daqui, eu tô presente, joga, joga Joga você daqui, eu tô presente E se eu falar no pico, vai sair por dia sempre Espera que vai dominar o mundo Jajajajajajaja